Olá pessoal, aqui é Haris Mansell e no vídeo de hoje eu vou falar do filme que está em cartaz no cinema A Possição de Mary Vocês estavam com saudade desse pulinho, né? Muita gente estava pedindo pulinho de volta, então o pulinho voltou Porque você sabe que eu gosto de agradar vocês Que demais! Vamos aos recadinhos É novo no canal? Se inscreve e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu tenho postado para vocês E também não deixe de deixar a sua avaliação no vídeo para eu saber se você está gostando ou não do meu conteúdo Seja ela positiva ou negativa, ok? É claro! Desafio de mil inscritos, nós acabamos de fazer 730 inscritos no canal Parabéns! Eu sei que parece pouco para grandes canais aí que tratam do mesmo assunto que eu Mas para mim é muito importante E é lógico, quando eu fizer mil inscritos, eu vou tirar essa barba para a alegria de um pessoal aí que enche o saco pedindo para eu tirar Ai, que delícia! Me sigam nas redes sociais, eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais aí nas descrições Twitter, Instagram, Facebook E é lógico a fanpage do canal Haris Maciel Tendo em vista que é lá pelas redes sociais que vocês dão sugestão de conteúdo para o canal E eu quero agradecer, muito obrigado! Agora eu quero fazer a propaganda do meu patrocinador A loja Bela Praia Que me presenteou com esse presente maravilhoso Essa camisa do Dragon Ball O meu anime favorito E também com boné Olha aí gente, para vocês verem Show de bola, né? Olha que coisa linda, super bem feito Tá bom? Material de qualidade mesmo O bordado está de excelente qualidade Não é porque eu ganhei não, gente É verdade, o negócio é bom A loja Bela Praia é especialista em vender produtos, roupas, material voltado para o verão Para a praia, para a diversão em família Então lá você vai encontrar sungas, saídas de banho, boias infantis, daquelas para as crianças se protegerem Tem muito, muito material lá, voltado para a moda masculina e feminina de verão e praia O endereço da loja Bela Praia é ali no Barrio Ouro Verde, na rua Castelo Branco, número 40 Aqui na cidade de Manaus Não esqueça, cidade de Manaus Quero agradecer a Bela Praia pelo presente em nome do meu amigo Vitor Matheus Muito obrigado pelo presente Desejo todo o sucesso do mundo para você e sua família, meu amigo Agora sim, vamos falar do filme A Possessão de Mary Filme de terror e suspense sobrenatural Que está em cartaz agora em janeiro de 2020 Não sei quando você vai assistir esse vídeo Mas se você assistir ainda no começo do ano de 2020 Existem grandes possibilidades de você ainda assistir esse filme em cartaz Se a história lhe interessar depois da minha avaliação, com certeza É, tá bom David, aqui interpretado pelo ator Gary Oldman Muito famoso, já fez muitos filmes O meu predileto, Drácula de Bram Stoker, ali dos anos 90 Na minha opinião, a melhor adaptação do vampiro Drácula Possui uma grande família A sua esposa é a Sarah Interpretada pela atriz Emily Morton A Emily também tem uma grande extensão aí no seu currículo de filmes Mas eu só consigo lembrar dela ali de Pânico 3 Screen 3 Inclusive, quando eu estava assistindo o filme Eu estava tentando lembrar Eu conheço essa mulher de algum lugar E depois, nas minhas pesquisas Eu acabei lembrando que era de Pânico O casal possui duas filhas A Lindse, interpretada pela atriz Stephanie Scott A Stephanie já tem um currículo bem extenso aí Apesar de dar pouca idade Ela tem um filme muito importante na carreira dela Que é o Sobrenatural A Origem A outra filha é a Mary Sim, a menina tem o mesmo nome Que eleva o filme Mas não é dela que nós estamos falando Eu vou explicar mais à frente Interpretada pela Corey Prarine O currículo da Corey já tem alguns filmes Até porque ela é uma criança Mas nenhum filme de grande relevância ainda Temos outros personagens secundários Que não fazem parte da família É o caso do Mike Interpretado pelo Manuel Garcia Rufo Também muito famoso Já fez muitos filmes E o mais recente filme que ele participou É de Six Underground A Netflix lançado no final do ano passado 2019 No qual eu já fiz um vídeo para o canal E eu vou deixar o link aí nas descrições Temos um outro personagem secundário aí Que não faz parte da família Que é o Tommy Interpretado pelo Owen Tigger Ele não é muito famoso Mas ele tem um filme muito importante na carreira Que é o It Capítulo 1 O David O pai de família e da história Se apaixona por um barco Chamado Mary E acaba comprando esse barco Por um impulso do momento A questão é que a família do David Está passando por uma crise Ele trabalha para o dono de uma rede de barcos Ele é apenas um funcionário Deste outro indivíduo E o David quer abrir o próprio negócio dele Ele quer ser independente Quer ser o capitão do seu próprio barco Então quando ele vê a Mary O barco Ele acaba tendo uma espécie de atração Que nem ele sabe explicar Ele se sentiu um impulso E acabou comprando a Mary Logicamente Isso não agradou nem um pouco a esposa E muito menos a família Mas ainda assim Eles decidiram apoiar o pai e o marido E todos se uniram para reformar a Mary E começar a navegar nela E possivelmente trabalhar Levando turista para conhecer o mar, por exemplo A Mary é um barco a velas Do século XIX Porra! Tudo isso? É muito antigo Por isso ele teve que passar por essa reforma Ah! Agora eu entendi! O barco Mary tem um passado sombrio E oculto Que o David sabia desse passado Mas opinou por esconder da família Logo depois de eles terem zarpado Rumo ao mar Todos a bordo da Mary Coisas estranhas começam a acontecer E logo logo a família descobre Que Mary tem uma presença sobrenatural Que está botando em risco Todos que estão a bordo O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Agora eu pergunto para vocês Eles estão em mal aberto Para onde fugir? Esta é a sinopse da série Sem spoilers Sim, Halisson O filme é bom? Boa pergunta Pergunta difícil, pessoal Porque eu tenho prós contra Sobre este filme Primeiramente, o filme é um filme médio Ele não é um filme épico Não é um filme que vai marcar uma geração Não É um filme de terror levezinho Tem um suspense aí médio Vale o ingresso com certeza Não é o dinheiro jogado fora Mas também não é esse filme apocalíptico Que ultimamente está na moda Os filmes de terror Que causam mais impacto Não é o caso da possessão de Mary O enredo e a premissa do filme É muito interessante sim Eu confesso que me interessei muito Ali na primeira metade do filme Justamente por causa que é um enredo interessante Se ver filmes abordando residências Séries abordando mansões gigantescas E eu ainda não tinha visto um barco assombrado Eu estou falando de barco Barco pequeno Não de navios Eu estou falando especificamente de barcos É novidade pra mim Então isso aí é um ponto positivo para o filme Porém, o diretor O produtor Que eu não vou citar o nome aqui Eles não souberam desenvolver esse enredo O roteiro é muito pobre Chega a ser medíocre Poderia ter sido melhorado Porque a premissa é muito boa Um barco assombrado A família no meio do mar Não tendo pra onde fugir Nossa, tinha tudo pra ser assustador Mas alguma coisa não foi bem feita Porém, o filme é bastante divertido Tem muito jump scares Isso me incomoda demais O roteiro já não assusta Então, do nada, você está assistindo e acontece isso Vem um jump scare sem motivo nenhum Não é muito interessante Isso pode levantar alguns gritos Um susto ali e aqui Mas não é suficiente para ser um filme de terror bom A tentativa de plot twist no final do filme foi muito boa Valeu a intenção Mas eu saquei a parada Antes de acontecer Teve filmes que eu não consegui sacar É o caso de O Mistério das Duas Irmãs, por exemplo E o filme e os outros Com a Nicole Kinderman Esses sim tiveram plot twist Excelentes Que valeu a pena assistir o filme todo Não citei o Sexto Sentido Porque antes de eu assistir o Sexto Sentido Todo mundo já tinha me passado spoiler E eu era uma criança E nem entendia do que estavam falando Mas O filme é isso É um filme médio Eu dou nota 6 Porém Não é uma perca de tempo Assistir ele não Vale a pena sim assistir um filme de terrorzinho Principalmente para quem gosta Como é o meu caso E aí O que vocês acharam do vídeo? Foi ótimo Deixe a sua avaliação E seu comentário aí embaixo Este foi o vídeo de hoje Beijo pessoal Obrigado E até a próxima